O YouTube é a principal rede de vídeos na internet. A cada minuto, 500 horas de vídeos são postadas aqui na plataforma. Com tanto vídeo novo o tempo todo, a gente encontra de tudo por aqui. Mas, apesar de tanta variedade, quase todo vídeo tem algo em comum. Uma cara de idiota na thumbnail. Você já deve ter visto uma careta dessas por aí. Ou essa, ou talvez essa. Às vezes você está apenas procurando uma receita culinária e, pô, se depara com ela. Quer aprender a dirigir? Ela está lá. Que tal a opinião de um produto que você está interessado? Não adianta. A cara está em todos os lugares. Calma, a gente não quer fazer hate ou dar indiretas. Até porque o laboratório já usou cara de idiota e vai continuar usando. Sabe por quê? Porque ele funciona. É uma espécie de clickbait. Ele chama atenção, cria curiosidade e, estatisticamente, tem um melhor desempenho. Uma análise com os 700 vídeos mais populares de 2020 mostrou alguns detalhes interessantes sobre a thumb perfeita. Imagens com fotos ao invés de ilustrações tiveram mais visualizações. 72% dessas thumbs tinham um rosto humano e elas tiveram, em média, quase um milhão de views a mais. Emoções têm mais desempenho. Um rosto triste é o que mais recebe cliques, seguido de alegria, humor, raiva e medo. Oficialmente, o YouTube não se posiciona sobre esse assunto. É provável que esse seja um caso onde a comunidade está moldando a plataforma. E não o contrário. Como os usuários se sentem atraídos por essas thumbs, os criadores investem cada vez mais nessa técnica e a cara de idiota aparece cada vez mais. Mas peraí, por que a gente gosta desse tipo de thumbnail? O nosso cérebro é apaixonado por rostos. Desde cedo temos uma área especializada em reconhecê-los. Afinal, o bebê precisa saber quem são seus pais. Nós gostamos tanto de rostos que vemos eles por aí até mesmo quando eles não estão realmente lá. Isso se chama pareidolia facial, que é a tendência de ver rostos em objetos e lugares estranhos. Acredita-se que isso é uma vantagem evolutiva. Perceber rostos é algo importante para a detecção de predadores. O nosso cérebro evoluiu para detectar rapidamente a presença de outras pessoas e perceber identidades e emoções. Então, não é de se espantar que ao entrar no YouTube, entre milhares de thumbnails, o cérebro preste mais atenção naquelas com o rosto de alguém. Outro fenômeno que acontece é a fluência de processamento, ou seja, a facilidade e a rapidez com que compreendemos visualmente uma imagem. O cérebro humano tem um viés para imagens que facilita sua decodificação. Imagens mais simples e mais compreensíveis levam vantagem sobre as mais complexas. Ok, mas por que tantas caras e bocas? É que algumas emoções despertam mais interesse. Em 2017, um estudo israelense monitorou 174 pessoas enquanto elas eram expostas a rostos. O resultado foi que rostos que demonstravam dominância e ameaça eram reconhecidos mais rapidamente. O medo também gera alerta, já que temos uma área no cérebro dedicada a processar essa emoção. Desde os 7 meses de idade, fixamos em rostos com expressões de medo e prestamos mais atenção neles. E mesmo outras emoções, como nojo, confusão ou alegria, são colocadas em um contexto bem forçado, levando à curiosidade. Por exemplo, por que uma pessoa ficaria tão chocada com um review de e-mails? Somos seres sedentos por informação. E esses clickbaits, sejam imagens ou títulos, nos prometem algumas respostas. Essa promessa libera a dopamina, que nos atiça a clicar para obter a nossa recompensa. É por isso que, mesmo sabendo que é um clickbait, você se sente tentado a clicar naquele link que fala os 10 segredos que ninguém sabe sobre tal assunto ou algum post informando que você fez algo errado a vida inteira. Então, você pode ter bons roteiros, boas ideias e uma boa edição de vídeo. Mas talvez talvez você só precise de uma boa cara de idiota. Eu já estou treinando a minha.